O que você quer que eu não sou o povo, amarelo? Niga, brilhante, repare, que ela vou lá pra uma peça. Outra dessa fura seus olhos assim, ó. Você vê a boboca perto do rádio. Olha, fura seus olhos assim, ó. Pá, 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 pá e dá aí uma remota. Vem pra ele tá. 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 Tu tá nichando muito o saco. Vem pra ele, vem pra ele. Vem pra ele, vem pra ele. Vem pra ele, vem pra ele. Eu quero achar essa mão de pirão. Vem pra ele, vem pra ele. A bandida sem vergonha. O que que você tá fazendo ligado? Sua velha vai ser vergonha. Cachorro. Cachorro é cachorro. Cachorro é um cú. Se você tiver vergonha, você tá bem dentro da casa. É tipo eu, tô dentro da véspera. Não, eu não quero vergonha com você. Eu só tô dando com você a você. Mas deixa eu em paz. Que se eu morrer esse meu filho me mata. Se o cachorro meu sai primeiro que eu morrer, Que se eu morrer. Se eu morrer, que se eu morrer. Vem pra ele, vamo. Viu, tô no cantalô dele. E leva a mão aqui. Zé Pedrinha. Cala a boca aí que é meu. Deixa eu ficar lá, aqui. Vem pra aqui, Zé Pedrinha.